e o que você vai ter que verificar para desenvolver sua engenharia de cardápio são seus maquinários tá são seus maquinários os equipamentos aí que você tem que você vai precisar ter clareza para você definir quais são o qual é a engenharia quais são os pratos você começa que às vezes você tem vai começar você tem um fritador e não tem um forno para trabalhar aí eu começo a falar não faz batata recheada porque é massa entendeu batata recheada batata batata recheada é é a terceira batata mais de maior margem lucrativa da batataria tem clareza disse sabiam disso que a batata recheada é uma das batatas mais lucrativas de uma batataria sacou a parada a qual que vende mais batata palito entendeu para consumo da hora batata palito vende mais mas no na margem de lucro quem dá mais batata recheada sacou a parada e rapaz de todas as batatas no mundo quem é que vende mais batata batata palha que é a segunda batata chips que é terceiro batata palito sacou então assim cada um tem uma parada ali e aí vai varia por conta das margens que você vai estar trabalhando então se você tem clareza quem precisa de clareza sobre isso é você vai ser porque você tem um fritador lá não adianta te falar de arrecheado que você vai pegar o dinheiro e correr atrás de um forno não precisa você pode começar com o que tem na sua casa tá uma inteligência é essa daí agora engenharia de cardápio é o poder viado não tem conversa não engenharia de cardápio é o poder você quer ganhar dinheiro para caramba separar daí é implementar engenharia de cardápio no no projeto de vocês e não tem quem segure mais não tá bom não tem esse que vocês